Os 15 benefícios da pinha-banana para saúde. Os 15 benefícios da pinha-banana para saúde são variados, pois, a pinha-banana possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a pinha-banana é uma fruta pertencente à família das anonácias, a mesmo da graviola. Originária das antilhas e muito bem adaptada em terras brasileiras, a fruta do conde vem de uma pequena árvore que pode alcançar até 8 metros de altura, que apresenta casca castanha ou acinzentada, pequenas flores brancas e fruto de formato globoso quase esférico. Graças às suas vitaminas e minerais, a pinha-banana proporciona inúmeros benefícios à nossa saúde. Os benefícios da pinha-banana para saúde. Benefícios da pinha-banana para ganhar peso. A pinha-banana é boa para aquelas pessoas que necessitam ganhar peso. Uma mistura de mel e creme quando consumido regularmente ajudará a ganhar o peso e as calorias necessárias. Tudo de maneira saudável. Benefícios da pinha-banana para gravidez. A pinha-banana ajuda a desenvolver o cérebro, sistema nervoso e sistema imunológico de um feto de forma eficaz. O consumo de pinha-banana também reduz o risco de aborto durante a gravidez e minimiza a extensão da dor do parto durante o nascimento. A fruta também ajuda a grávida a lidar com a doença de manhã, luta contra náuseas, dormência e alterações de humor. O consumo durante a gravidez é excelente para a produção de leite materno. Benefícios da pinha-banana para melhorar a digestão. A pinha-banana é rica em cobre e fibras alimentares, o que auxilia na digestão, facilita o movimento do intestino e alivia a constipação. A polpa da pinha-banana pode ser cicada ao sol e esmagada em pó. O consumo do pó com água ajudará a curar diarreia. Benefícios da pinha-banana para controlar a pressão arterial. A pinha-banana é uma boas fontes de potássio e magnésio, que ajudam a manter os níveis de pressão arterial sob controle. Benefícios da pinha-banana como repelente de insetos. Você está farto com a infestação de insetos e formigas em sua casa. Mais uma vez, as sementes de pinha-banana podem ser o seu salvamento. Misture algumas sementes em pó na água e deixe por alguns dias. Seu repelente de insetos caseiro está pronto. Polvilhe a mistura em toda a volta da casa, especialmente nas áreas infestadas. Os resultados serão instantâneos. Benefícios da pinha-banana para o controle da diabetes. A abundância de fibra dietética na pinha-banana ajuda a retardar a absorção de açúcar e reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Benefícios da pinha-banana para reduzir o colesterol. A pinha-banana contém níveis elevados da niacina e de fibra dietética, que ajudam a baixar eficazmente os níveis de colesterol. Benefícios da pinha-banana para combater a anemia. A pinha-banana servem como um estimulante, expectorante e hematínico. Além disso, a pinha-banana é uma fonte de ferro, tornando-se útil no tratamento da anemia. Benefícios da pinha-banana para saúde pele e cabelo. Graças aos níveis elevados de vitamina A, a pinha-banana é ótima para uma pele, cabelo e visão saudável. Ela desempenha um papel na hidratação e anti-envelhecimento. A polpa cremosa da fruta pode ser usada como um bálsamo para tratar furúnculos e úlceras. A pele externa da fruta útil para combater a deterioração do dente e a dor da goma. Benefícios da pinha-banana para prevenir a asma. A pinha-banana é rica em vitamina B6, que ajuda a reduzir a inflamação brônquica e prevenir ataques asmáticos. Benefícios da pinha-banana para prevenir ataques cardíacos. O teor de magnésio na pinha-banana ajuda a defender o coração de um ataque cardíaco e pode auxiliar no relaxamento dos músculos. Além disso, a vitamina B6 presente na pinha-banana ajuda a prevenir a coleta de homocisteína, que também minimiza o risco de doenças cardíacas. Benefícios da pinha-banana para saúde dos músculos. O consumo regular da fruta do conde pode combater a fraqueza muscular, graças à presença do magnésio e do cálcio, que também é fundamental para a saúde dos ossos, além de prevenir cânebras e controlar a pressão arterial. Benefícios da pinha-banana para aliviadores de cabeça. Uma folha umedecida ou folhas machucadas, colocada na testa e nas fontes, são usadas para provocar o sono e aliviar a enxaqueca.